A unidade de pronto atendimento para animais condutores de baixa renda foi ampliada e reinaugurada no Jardim Balneário Meia Ponte, aqui em Goiânia. A repórter Stephanie Araújo traz mais detalhes. O Centro de Saúde e Bem-Estar Animal, unidade de pronto atendimento veterinário, foi reinaugurado pela Prefeitura de Goiânia, no Jardim Balneário Meia Ponte. O local passou por obras de ampliação e agora realiza novos atendimentos a cães e gatos da região. O avanço da política pública voltada para os animais, disponibilizando serviço totalmente de forma gratuita para a população, com exames de imagem, exames laboratoriais. O investimento aqui no Centro de Saúde e Bem-Estar Animal foi de mais de 2 milhões de reais, tanto na parte de estrutura como equipamentos. Aqui, por exemplo, não tinha salas de cirurgia e agora contam com duas, com vários equipamentos já preparados para atender cães e gatos. Aqui, o Dr. Rogério explica para a gente agora quais os tipos de atendimentos que poderão ser realizados aqui. Hoje, a gente está preparado já para iniciar a campanha de castração e temos hoje equipamentos certificados para garantir o bem-estar, para garantir a analgesia, para a gente vai fazer anestesia inalatória. A gente tem o monitor multiparamétrico para dar maior conforto no monitoramento transoperacional quando o paciente estiver ali anestesiado. A UPAVET conta também com salas de recuperação, escovação, triagem, ambiente utilizado para guardar medicamentos, sala de preparação para cirurgia e RAL para salas de fluidoterapia de gatos e cães, onde os animais serão internados. A unidade é a única do Centro-Oeste voltada para pets de forma totalmente pública. Segundo o presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente, os atendimentos são destinados a tutores de animais de baixa renda. O custo hoje de cuidado com os animais pode ser um custo significativo na receita de uma família. Então, buscando justamente atender essas pessoas que mais precisam, tem essa política pública, esse hospital aqui justamente para disponibilizar para pessoas de baixa renda, sem nenhum custo, totalmente arcado pelos cofres públicos municipais. As pessoas que podem vir trazer esses animais são pessoas que participam de algum programa do governo. E aí eu cito, por exemplo, o Cade Único.